Tenho uma função f de x igual a 1. Qual a derivada desta função? Bom, vou derivar esta função, símbolo de derivada, porque afinal a função é uma coisa, a derivada é outra, né? Falei para você, a função é uma rua, é a subida de uma rua, certo? Uma rua. A derivada é a inclinação dessa rua, são coisas diferentes. A função é a rua, a derivada é a inclinação da rua. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então tem que ter símbolo diferente. Então a derivada de uma constante é zero, tá? É zero. Vou mostrar para você até porque é zero. Isso está na tabela, porque é zero? Este x está aqui, este f de x está aqui. O que é a função f de x igual a 1? O 1 está aqui, é uma reta, é uma reta. Se derivada é a inclinação da função, qual a inclinação dessa reta aqui? Ela não está inclinada, a inclinação é zero. Por isso que a derivada de uma constante é zero. Absor, mas ali é 1, né? A função é 1. Se a função fosse 2, f de x igual a 2, a reta está passando 2. E qual a inclinação que ia ser? Zero. Se fosse f de x igual a meio, meio está aqui. A função ia ser uma reta também passando no meio. Qual a inclinação dessa reta? Zero. Por isso que a derivada de uma constante, não importa se é 1, se é meio, se é 2, se é pi, porque pi é uma constante. Pi é uma constante, né? Pi muda. Pi é 3,14, 15, tralala. Hoje eu fiquei sabendo que pi vale 3,14, 15, tralala. Amanhã também. E se o x valer 8, o pi continua sendo 3,14. Isso não tem x. É constante. Não varia. Não muda. Por isso a derivada é zero. Ok. Beleza. Então a derivada de 1 é zero. Aí eu faço o seguinte. Bom. Faço um traço aqui. Pergunto para você. Quanto que é x dividido por x? Quanto que é x dividido por x? Posso cortar um x com o outro? Pode. x dividido por x é 1. Divisão de potência de mesma base. Mantenha a base e subtrai os expoentes. O expoente de cima é 1. Menos. O expoente de baixo é 1. 1 menos 1 é zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Essa conta aqui dá 1. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou afirmando para você. Se você tem alguma dúvida, acabou agora. Divisão 3. 3 dividido por 3. Quanto que dá? É 1. 5 dividido por 5. Quanto que dá? É 1. 8 dividido por 8. Quanto que dá? Dá 1. x dividido por x. Quanto que dá? Dá x. Aqui. Aqui. x dividido por x é 1. 5 dividido por 4. 5 dividido por x é 1. Certo? Galera que está no TikTok, presta atenção, hein? Presta atenção. Ó. Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que 1. Vou derivar esse cara. Vou derivar esse cara. símbolo de derivada. Derivada de x é 1. A derivada de x é 1. Derivada de x de baixo também é 1. 1 dividido por 1 é 1. Aí eu te pergunto. Quem está certo? Essa derivada que deu 0, vou chamar de a. Essa derivada que deu 1, vou chamar de b. Ou as duas, vou chamar de si. Coloca aí nos comentários para mim. Qual a derivada que está certa? Entenda o que eu fiz? Eu estou fazendo um comparativo. x dividido por x é 1. Só está escrito de outro jeito. Só está escrito de outro jeito. Então, estou pegando derivada de 1, que é escrita de outro jeito, e estou derivando aqui. Deu 1 a derivada. E aqui a derivada deu 0. Eu pergunto. Qual que está certo? A, essa primeira. B, essa segunda. Ou C, as duas estão certas. O que é a função? É uma rua. Só peço para desenhar. Aqui é uma rua, uma rampa. Essa é a minha função. É o gráfico de uma linha aqui. Essa é a função. O que é a derivada? A inclinação dessa rua. A inclinação dessa função. Não tem como você dizer para mim que uma rua, ela tem inclinação 0 e também tem inclinação 1. Não tem, não dá. Ou ela tem inclinação ou ela não tem. Não é a mesma coisa. Isso aqui é uma coisa diferente do outro. Então, jamais você poderia dizer que é a alternativa C, que as duas estão certas. Que são inclinações completamente diferentes. Estou falando isso para derivadas, mas pense isso para qualquer coisa. Você fez um exercício. Você chegou num resultado de física, matemática. Para e pensa. Faz sentido essa resposta que eu estou colocando aqui? Faz sentido? Física. O carro saiu em uma velocidade tal, 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 tal. Chegou em tal lugar, em tal velocidade. Piriri, piriri. Quanto tempo ele demorou para chegar nesse local? Menos 27 segundos. Faz sentido? Você saiu da sua casa, chegou num outro lugar em menos 27 segundos. Não faz sentido. É a mesma coisa isso aqui. Não faz. Zero não é igual a 1. Então, não pode ser as duas. Pela tabela de derivadas, eu tenho certeza que a A está certa. Ou seja, isso aqui só pode estar errado. Isso aqui está errado. Eu não posso derivar uma divisão de X por X. Expressar melhor. Eu não posso derivar uma divisão de uma coisa que tem X por outra coisa que tem X. Normalmente, a derivada de uma divisão de X por X não é derivar o cara de cima e derivar o cara de baixo. A derivada de uma coisa que tem X por outra que tem X, eu tenho que usar a regra do quociente. Vou colocar aqui. A regra do quociente, ela diz o seguinte. Olha, meu filho. Toda vez que você tiver uma função, uma função que uma coisa tem X dividido por outra coisa que tem X, A derivada disso, a inclinação disso, a taxa de variação disso, vai ser o seguinte. Derivada do primeiro. Chamei de primeiro o cara de cima, o meu 1. Vezes o segundo. Que é o cara de baixo, que é o V. Menos o primeiro. Vezes a derivada do segundo. Dividido pelo segundo ao quadrado. Essa é a fórmula da regra do quociente. A regra da divisão da derivada. Toda vez que... Eu falei de vez em quando? Eu falei quando eu quiser? Eu estou falando toda vez que eu dividir uma coisa que tem X por outra coisa que tem X. É toda vez. Não é quando eu quiser. Toda. Eu sou obrigado a usar esta fórmula. Derivada do primeiro pelo segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Você quer ver que vai bater? Vamos fazer aqui. Era X dividido por X, não era? Vamos derivar esse cara. Derivada do primeiro. Derivada de X, 1. Vezes o segundo, que é X. Menos o primeiro, que é X. Vezes a derivada do segundo, que é 1. Sobre o segundo ao quadrado. 1 vezes X, X. Menos X vezes 1, X. Sobre X ao quadrado. X menos X, 0. Sobre X ao quadrado. 0 dividido por qualquer coisa vai totalizar 0. Uma salva de palmas para você. Então, toda vez que tem X dividido por X, eu tenho que usar essa regra.